Olá pessoal, tudo bem? Estou em São Paulo na loja da Contém Grama, que está maravilhosa e hoje eu vou ensinar pra vocês um curso de automaquiagem Camila Coelho, vai Contém Grama espero muito que vocês gostem e vamos lá começar então vamos lá gente, vou começar com pré-maquiagem, tô com um pouquinho de corretivo no rosto, um pouquinho de batom vou tirar todo o excesso, tá? Vou limpar a pele e vou usar o fluido de limpeza facial vamos lá, vou limpar o rosto inteiro, bem limpinho pra gente começar a maquiagem super fresh com esse fluido eu consigo tirar toda a maquiagem dos olhos também e o próximo passo é usar um tônico, que é muito importante independente se você for usar pra sua limpeza de pele pra noite ou antes da maquiagem usar ele antes da maquiagem é bem interessante porque o tônico ele limpa completamente sua pele tira todas aquelas sujeirinhas que ficam, mesmo depois do banho você passa o tônico e tira tudo e além de deixar assim, o tônico eu amo usar porque ele deixa a pele com aquele ar assim ele deixa bem refreshed assim a pele, bem refrescada agora eu vou usar um produto que não falta, nunca falta na minha maquiagem que é um primer e o que eu mais gosto no primer, gente, é que ele é um fixador de maquiagem, né? ele... eu sempre uso porque eu gosto da minha pele impecável o dia inteiro e o primer super faz a diferença um dos meus segredos de beleza é usar o primer pra manter a pele impecável o dia todo eu gosto de aplicar no rosto inteiro, mas quem tem a pele oleosa só aqui nessa área T você pode aplicar somente na área T, mas eu recomendo usar esse primer aqui no rosto inteiro porque ele desfaça as minhas expressões outro produto que eu adoro usar depois do primer é um primer para os poros gelatados, gente é super preciso e faz uma diferença enorme eu gosto de aplicar aqui, olha, bem pertinho do nariz, na bechecha aplico só com o dedo mesmo bem de levinho depois que você aplica a base faz uma diferença muito grande que é horrível, né? você passar a base, fazer a maquiagem toda linda, mas ficar com os poros assim à vista eu não gosto dessa aparência, eu acho que ninguém gosta e usar um produto assim ajuda muito deixa a maquiagem bem mais bonita o restinho só no nariz aqui no topo agora eu vou usar também um primer labial adoro primer, vocês sabem disso esse primer, gente, ele é também aveludado então ajuda a disfarçar as linhas de expressão nos lábios uma ótima dica aí pra quem quer disfarçar as linhas ok, agora vamos começar com a correção da pele, minha parte favorita porque é essa hora que eu começo a me sentir mais bonita tirar as olheiras, as manchinhas mas antes de nada, eu vou prender meu cabelo, tá? ajuda bastante principalmente o meu cabelo, ele fica no rosto então pra você não ficar mexendo da hora e outra coisa, maquiagem nas mãos mexer no cabelo, deixa o cabelo oleoso, tá? então uma dica melhor prender, porque aí você não fica aí mexendo toda a hora gosto de fazer só um rabo basicão mesmo só pra tirar do rosto ok, vou começar com a correção vou usar hoje um corretivo verde, tá gente? por que eu vou usar um corretivo verde? tem várias cores de corretivos tem verde, tem amarelo, tem roxo, tem salmão cada um funciona pra um tipo de olheira diferente ou manchinhas de cores diferentes o verde eu gosto de usar, é o que eu mais uso o verde ajuda bastante nas manchinhas vermelhinhas, tipo espinha, acne e também eu fico muito vermelha assim ao redor do nariz, da boca então eu gosto de usar, tá? então é bom você usar o colorido primeiro depois você vai passar o corretivo normal por cima vou usar aqui nessas manchinhas de espinha ao redor do nariz aqui vou passar e depois eu espalho vou fazer essa aplicação com o dedo mesmo fazer batidinhas de leve aqui, ó somente nas áreas onde estão mais avermelhadas e é isso, agora eu vou pular pro corretivo normal corretivo cor da pele vou aplicar com esse pincel de base aqui que é mais prático, mais rápido começo aqui abaixo dos olhos, nas olheiras e eu gosto de fazer assim uma camada leve quase no rosto inteiro com corretivo mas é uma camada leve pra não ficar muito pesada quando a gente aplicar a base ao redor da boca sempre aplico porque é onde eu tenho algumas manchinhas de sol e é a área onde a minha maquiagem sai primeiro ao redor da boca eu, corretivo, eu gosto de líquido gosto do cremoso mas o cremoso, eu confesso que é meu favorito porque eu sinto que ele tem uma cobertura ele me dá uma cobertura melhor o líquido eu gosto mas quando eu vou fazer uma maquiagem bem mais leve, mais discreta vamos começar a preparação de pele com a base eu sou o fã número um de base líquida e eu gosto de base de cobertura média ou alta hoje eu vou usar uma cobertura média porque a cobertura média o bom de base de cobertura média é que dá pra você usar durante o dia e a noite gente, muito importante pele pra mim é assim, super importante por quê? primeiro que, eu sempre falo isso pra você ter uma maquiagem perfeita sua pele tem que estar muito bem preparada e a escolha da cor tudo é muito importante a base é assim pra mim é o ponto mais importante na sua maquiagem não adianta você estar com aquele olhão maravilhoso todo elaborado mas com a pele mal feita então, eu acho que super compensa você ir procurar pesquisar qual o seu tom certo escolher a sua cor certa de base porque o resultado da sua maquiagem vai ser totalmente diferente vai ser muito mais bonito e uma dica que eu tenho antes de aplicar eu vou dar uma dica pra vocês na hora da escolha da base muita gente tem essa dificuldade primeiro é você saber o seu tom se é amarelado ou se é rosado o meu tom é amarelado então, eu já vou escolher as bases tem várias cores, várias cores de tons amarelados mas aí eu vou escolher o tom certo então, se você souber já se você é amarelado ou rosado já vai te ajudar muito e isso já dá pra ver você olhando o seu tom já dá pra perceber é muito fácil de saber se você não souber vai em alguma loja pergunta eles vão te falar se o seu tom é amarelado ou rosado pra escolher o tom eu gosto muito tem várias técnicas mas eu gosto muito de testar no pescoço aqui ou bem aqui, olha perto do queixo porque aí eu comparo a minha cor do rosto com a cor do pescoço pra estar sempre igual tá o meu rosto normalmente ele é mais claro que o meu pescoço porque eu sempre passo bastante produtor solar então é sempre importante você estar comparando aí com a sua cor do pescoço vou passar a base todo o rosto e eu gosto de passar também aqui na pálpebra em todo o rosto literalmente tá aí eu demoro mesmo quando eu tô passando a minha base eu tomo todo o meu tempo porque como eu disse é o assim o ponto mais importante pra mim é essa preparação que eu tô fazendo agora tem que estar perfeita esconder todas as imperfeições eu sempre gosto de dar uma segunda camadinha aqui ó perto da boca no queixo porque é onde eu tenho algumas manchinhas de sol e olha gente o que a gente tem que tomar cuidado é na hora do pó da aplicação do pó é pra não ficar over né pra não ficar demais muito pesado eu acho que o pó é assim ele pode ser muito seu amigo pra deixar sua pele mate tirar a oleosidade mas ele pode ser seu inimigo também se você aplicar demais porque vai ficar com aquela carinha de bolo né de como se diz um cake face que vai ficar muito pesado então a gente vai passar pro pó agora e vou dar essa dica aí pra não exagerar como eu tava dizendo pó ele pode ser seu amigo ou seu inimigo a gente quer ser amiga do pó né gente eu gosto de aplicar com um pincel maior porque se eu aplicar com um pincel mais denso mais durinho ele vai concentrar esse produto ali então eu quero que o pincel eu quero usar um pincel maior e eu vou fazer isso aqui olha você pode passar levemente assim no rosto ou você vai dando batidinhas assim olha e eu gosto de concentrar um pouquinho no nariz no queixo onde eu tenho mais velocidade e na testa agora na bochecha nessa parte aqui o rosto eu já aplico mais levemente assim olha tá e não precisa passar muito pra você pode checar no espelho se tá muito em outras luzes porque é um perigo gente se você passar pó no escuro tá se a luz não tiver boa você vai passando passando quando você vê quando você percebe se chegar lá fora na luz natural você vê que tá demais então presta atenção nisso aí também porque é importante tá e gosto de descer um pouquinho no pescoço só pra conectar isso aí pronto agora vamos pro contorno gente sou fã número 1 de contorno porque pra afinar o meu rosto disfarçar aqui queixo afinar aqui dos lados da bochecha na testa se você tem a testa maior gosta de afinar faz super a diferença em vídeos e em fotos principalmente tá contorno gente é usando um tom mais escuro que sua pele porque vai dar profundidade no rosto tudo que você usa que é mais escuro vai pra trás que é mais claro tem brilho vai pra frente então o contorno ele vai disfarçar e vai dar profundidade então eu gosto de usar aqui abaixo da bochecha e no queixo eu gosto muito de usar porque meu queixo é mais longo mas o mais importante gente é o que produto usar é que tipo de produto com a cor e tal marrom um ou dois tons mais escuros que sua pele cuidado pra não ser escuro demais tá mas que seja pra dar um pra você perceber tem que ser pelo menos um ou dois tons mais escuros eu gosto de dois tons mais escuros e usar um produto opaco não uso com brilho muita gente usa um pó bronzeador que tem brilho não fica legal não dá o mesmo efeito então um produto que seja opaco tá e amarronzado eu vou começar aplicando aqui abaixo da bochecha você pode até fazer assim esse biquinho de peixinho pra você ver onde tá o seu osso aqui ó tá vou começar a aplicar aqui embaixo você faz a marcação e depois você esfuma pra ficar mais natural eu confesso que eu uso contorno durante o dia e a noite claro que quando eu quero uma pele mais impecável mais preparada pra noite eu faço contorno completo mas quando eu uso durante o dia eu só faço aqui na bochecha como eu tô fazendo agora tá então marca aqui e começa a esfumar agora um pouquinho no queixo aplico bem na ponta do queixo aqui depois do contorno eu gosto de fazer o iluminador fazer o iluminado do rosto que vai destacar ainda mais esse contorno que a gente tá criando que vai ser o próximo passo tá e um pouquinho aqui na testa bem pouquinho mesmo no canto externo aqui da testa pra ficar tudo em harmonia e o que eu não fico sem que eu faço sempre porque assim acho que muda total é um pouquinho de contorno no nariz nas laterais tá vou fazer agora com o pincel menor olha eu começo bem aqui abaixo da sobrancelha e vou descendo até a ponta do nariz isso nas laterais tá se você tem o nariz já fininho mas se for pontudo você aplica o pó mais escuro na ponta do nariz pra disfarçar a ponta então tudo que você quiser disfarçar você aplica o contorno tá agora só pra aperfeiçoar esse contorno e já começar a destacar ele um pouquinho eu gosto de aplicar corretivo tá um pouquinho só aqui no topo do nariz com o dedo mesmo o pé é um corretivo cremoso e vou passar aqui bem no meio e nas laterais ao redor de onde a gente fez o corretivo vou voltar com aquele pincel de base com um pouquinho de corretivo e só iluminar essa área aqui abaixo dos olhos e aí o o o o o o o